Vamos todos, vamos nessa, vamos juntos, uma o essa! Bora, bora e a música grita, vai lá Brasil! A TV Cidade Verde convoca você para a primeira grande jogada de 2014, o Arena Brasil! Nosso time está pronto para começar a balançar a sua tarde de sábado. Cada programa, um giro pelas arenas brasileiras. Vai ser show de bola! E um giro no passado. Tem muita história boa para ser relembrada. No Arena Brasil não existe banco de reserva. Você já foi convocado. Vista Camisa começa dia 18 de janeiro, a uma da tarde. Arena Brasil, todos os sábados, aqui na TV Cidade Verde. É a Cidade Verde Amarela, no coração! Cidade Verde Amarela, oferecimento Credshop, Paraíba, UniNovaFap, Carvalho Supermercado, Unimed Teresina.